O Banco Central realizou uma consulta pública sobre computação em nuvem. O que veio de mais relevante do mercado para o órgão com relação ao uso dessa tecnologia? Primeiramente, a consulta pública foi um pouco mais abrangente do só questão da nuvem. Ela é um texto sobre política de segurança cibernética para ser adotada pelas instituições financeiras e também a parte de contratação de serviços, de processamento de dados e de nuvem. Então, a consulta pública, a gente recebeu bastante retorno, foram por volta de 80 contribuições bastante ricas. E na parte especificamente da nuvem, eles foram principalmente no item, porque lá na minuta proposta, na verdade, vedava que essa contratação fosse numa nuvem no exterior. Então, esse foi o item que foi, vamos dizer assim, talvez mais debatido. Os outros, depois desse item, foi a questão do acesso da instituição financeira, que contrata esse serviço, ter acesso à instalação do prestador. Então, aí foram levantadas algumas questões de segurança propriamente para essas empresas prestadoras de serviço. E quando que sai? Quer dizer, agora o Banco Central Área Técnica está preparando. Qual é a expectativa de sair um documento formal sobre essa questão? Bom, agora nós estamos então no processo de avaliação desses resultados, das contribuições. Mas, assim, o objetivo que está sendo colocado para nós, equipe técnica, seria de apresentar essa proposta para o mês de abril. A gente não pode afirmar que isso vai acontecer, porque a gente tem um processo de aprovação. Agora a gente está com os estudos na área técnica, ele depois passa por uma aprovação na própria diretoria do Banco Central. Posteriormente, ela é encaminhada, se aprovada na diretoria, ela é encaminhada para o Conselho Monetário Nacional, que aí faz parte o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. E aí essa proposta vai ser discutida. Se tudo correr bem, pode, assim, se tiver todas as aprovações, pode ser que seja em abril. Essa é a, vamos dizer assim, é a meta que a gente tem trabalhado. Com questão à segurança da informação, a questão dos ataques cibernéticos. O Banco Central, a gente sabe que os ataques de negação de serviços estão se multiplicando, cada vez eles crescem mais. É uma preocupação do Banco Central essa questão dos ataques cibernéticos? Sim, por isso que também essa consulta pública, como eu comentei, ela trata exatamente, o principal dela, na verdade, era tratar dessa questão da política de segurança cibernética. A gente é sabido que o sistema financeiro é um dos principais atacados aí de fraude. Mas aí não só cibernético, mas de todos os jeitos. Então, assim, é um segmento que sempre investiu muito, mas é exatamente essa política foi para tornar cada vez mais resiliente, mais robusto essa questão da segurança. Então, essa é, sim, uma preocupação hoje, porque o sistema financeiro é muito internecutado, tem muita relação uma instituição com a outra e mesmo no Brasil com o exterior. Então, um ataque que possa ocorrer lá fora, ele rapidamente chega nas nossas instituições. Então, todo o segmento, quer dizer, todos os participantes do segmento financeiro, eles têm que estar protegidos. E não basta um só, porque o ataque pode ocorrer por qualquer uma dessas entradas.